O Marcelinho, o Marcelinho, quem vem comigo? O Marcelinho, muito mais educação para você O Marcelinho, 407 Federal PSB O Marcelinho, muito mais educação para você O Marcelinho, 407 Federal PSB Eu queria agradecer todo o carinho, a recepção Eu estou tendo aqui em Serquim Dizer que o que eu sou como atleta profissional de futebol Eu devo as fortes para o Corinthians Paulista Corinthians minha vida, Corinthians minha história Corinthians minha vida Mas eu agradeço todo o carinho de vocês E dizer que o futuro das nossas crianças Os nossos filhos necessitam realmente De uma educação de qualidade Necessitam de professores qualificados Por quê? Porque a cultura é um bem precioso Eu tive a oportunidade de estudar Se formado em técnico e mecânico Na escola federal de janeiro Então se vier as crianças aqui Para que a gente passe o futuro Para o Brasil melhor Nós temos que lutar muito pela educação Então a minha bandeira é de educação Eu tenho certeza que a galera vai seguir isso daí Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado pelo carinho de vocês O Marcelinho Muito mais educação para você O Marcelinho 4007 Federal PSB O Marcelinho Muito mais educação para você O Marcelinho 4007 Federal PSB O Marcelinho O Marcelinho